MÚSICA 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 MBU MBU MÚSICA 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 M surprise Midge No, 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 no Como você gostou, como você gostou do que a gente fazer um monte de novo desses dos novos mundos mais juntos ou se você gostou? Por que você gostou do que a gente gostou? Eu gostei muito que eu gostei que a gente gostou do novo mas quando a gente gostou de de novo, meu amigo, quero muito feliz. É, eu tenho que fazer isso. Mas você tem que fazer isso na casa do que você quer que o nosso país, que o país se está fazendo com sua mãe. Não, a casa está tudo capaz. A casa está tudo capaz. A casa está tudo capaz? Não, não está tudo capaz de fazer isso? Sim. Isso é uma pergunta. Não, a casa está muito importante. Vamos embora, você quiser ir para sair... E aí, vamos lá e vamos lá. Mas o uso muito de bom, mas o uso muito de bom, mas o uso muito de bom. Você sabe que o pai está no mundo inteiro, você pode fazer isso, você pode fazer isso, ou não, você pode fazer isso? É muito importante. Não, você pode fazer isso. É isso aí? Você está muito bem, a gente tem que ficar com muita gente, e a gente tem que fazer mais fracas. É muito melhor. A gente tem que fazer isso? É muito bom, a gente tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Eu quero fazer isso. Obrigado por você. O que você fez isso aí? Você fez isso aí? Vá você fez isso aí? Mas se você gostou que você gostou de fazer um pouco a sua marca. Então, eu vou fazer um programa para ela. E quando eu fiz um programa, eu fiz um programa na minha classe, que eu fiz 40 mil reais. Então, eu fiz 40 mil reais. Mas eu fiz 40 mil reais por volta para lá. Eu fiz um curso praia, mas eu fiz 40 mil reais. Então, se você não se relaciona com a gente, não se relaciona com a gente, não se relaciona com a gente, mas não se relaciona com a gente. O que você acha que você conhece a associa? O hum, o hum, o hum, o hum, mas... O hum, 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 como o hum... Como eu quero saber? O hum, o hum... Não, se eu quero, estou a pensar em que você não durou. Mas você sabe que você deve saber que o hum, você sente bem? Sim, no Gopul Mohan. Sim, no Gopul Mohan. 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 O que você está fazendo com as pessoas? Como é que as pessoas não tem mesmo, então você está fazendo tudo isso. Mas se você não tem como as pessoas, então o que ela faz com as pessoas? Tudo o que você faz com as pessoas? Então, tudo tem. Não tem. Você tem alguma coisa em um vídeo de fras? O que é isso? shouldn't a girl A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. ... ... ... ... Então, como é que é um programa de contínuo? A contínuo é um programa de contínuo. Mas não há problema. Muito obrigado. Agora, o que é que é um programa de contínuo? Então, o que é que é um programa de contínuo? Eu acho que é muito importante. A gente sabe que é um programa de contínuo em nós. Então, eu estou bem difícil de fazer as pessoas que estão fazendo as pessoas, como se eles fazem? Sim, eu estou com isso. Eu estou fazendo as pessoas que estão 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 fazendo as pessoas. Porém, você viu alguma coisa sobre isso? Sim, eu tenho um amigo em Mughal, um amigo que eu conheço. Amém. 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 Eu falo que temos muito tempo e temos que ter que fazer o melhor. Nós temos que ter a melhor. Então nós temos que ter que ter a melhor. Sim, agora você está comendo esse melhor. Mas você disse que no dia está chegando ao dia, mas você estava gravando, como que você estava gravando? Não estávamos hoje em dia, então vamos lá? Então é que vocês falaram? Não, não, eu não tinha nada. Mas sabe como você tem que no dia, mas não está chegando na ÁILAINE, Eu não sei o que é que é uma coisa que está chegando aqui. Porque há problemas, que não sei. Mas, ela não tem um livro. É assim que? A gente que está lançando um álbum. Como você tem que ver com o álbum? Como você tem que ver com as músicas, com os músicos e, mas ela também nem também faz com isso. Eu também gostei desse álbum também, então como você gostaria? Como você gostaria de falar? Sim, sim. Eu gostaria muito muito de falar. Mas, eu acho que... Então, se eu gostar de fazer isso aí, foi muito importante, porque como eu disse, se eu gostar de fazer isso aí, eu gostaria de fazer isso aí. Qual a retação? Eu gostaria de fazer um pouco de fazer isso aí, mas eu gostaria de fazer isso aí. Eu acho, que não estou fazendo um pouco. Como fazer um movimento ter feito de ferramadinho? Eu acho que eu estou fazendo um homem muito mais não estou fazendo que? Eu gostei. Tudo bom? Então, eu estou te inscreva, quem já está fazendo o nosso projeto? Até o ano passado, você já faz o nosso programa. Qual a sua sua arte? A sua arte, você faz o nosso programa. Primeiro. Mas se você fazer alguma coisa ali, então.. Eu quero que você faz esse livro agora. O que nós temos? O que nós temos? Bem, o que nós temos? Então, o que nós fizemos? Mostra não. Não. Então, talvez, elas não se lembram? A primeira. Um, o meu filho? Não. A primeira. A primeira. Saudá-se. Saudá-se. O que é que vocês têm um adolescente? Vocês têm um homem feliz, um da adolescente no cuidado e os sonhos. Eles vão saber como tudo que você conhece. Mas temos um jojo Uma coisa que eu acho que é muito importante, mas não é? Então, eu sou um pai muito mais fácil. Eu sou um pai e eu sou um pai, mas eu sou um pai e o meu pai. Eu sou um pai muito mais joel e a mãe. Eu sou um nome que eu sempre conheço em inglês. Então, eu vou falar em inglês. Então, eu sou um grande, obrigado. Aqui. Sí, aqui em inglês. Claro. A má costumave de Nile de Descanso. Como você tem um pai em todos os hombros de Nile de Nile de Nile. Não tem um pai em casa e nem no meu pai, mas na cama em casa é muito grande. Não há ninguém em casa. mas não há ninguém em casa. O que é que eu faço? É que a nossa parte do nosso trabalho em dia, enfim, com muito livre em dia. Então eu quero e agradecer às vezes. Hummm, 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 di vaname danhya che, chokhalia pura che, ehthe maanime to antar naahe to baryashe, ehthe maanime to antar naahe to baryashe, maayekari meira to ajavada maareta yaashe, sikotani meira tiaj ajavada maareta yaashe. Muito obrigado. Hã se gale aля na perfeira, por ques? Por que, para que isto não se apeguei? Para que isto a pointe? Para que isto a pointe a gente. Mas o resto oi do povo que fornecer, há oi então, oi em este ano da vida de gente já has? Estou em uma você, pois do seu tempo convidante? Como dê meu amigo o Lucas? No meu amigo comandante já está dizendo, ele está na perfeira, porque cita o tempo que eles ficam? Certo? Lili tuve Rukki tuve Erna Bodhya Barare Rechamiru Malavada Lili tuve Rukki tuve Erna Bodhya Barare Rechamiru Malavada Rechamiru Malavada Churatavada Pushe Jone Mumbaiavada Pushe Jone Pahkana Vada Kewaare Rechamiru Malavada Rechamiru Malavada Rechamiru Malavada Yokees Aapne saath ho eek chhelloo sawaal karish Baroda ni anndar hapnei halmaa kaya Aapkuwa mahabil chhe Evoore Omer é que ele estava feliz então ele estava no meu pai então ele estava trabalhando com a primeira pessoa e não estava fazendo isso esse evento eu conheciam o evento em Marjenvino foi um evento de Gujarat-Singhil Media e eu disse que ele estava muito feliz não ele estava muito feliz ele estava muito feliz ele estava muito feliz ele estava feliz Obrigado, senhor. E aí E aí E aí